Ficou filmando como fica, ó a fogueirona aqui ó, a fogueirona que ela tá preparada, tá? Ela tá pertinho do teto, o teto tá escuro né, porque o finalzinho sempre faz aquela fumaça escura, mas aí quando o teto aqui ó, ele ficar branquinho, ele passou dos quatrocentos. Aí vocês verem ó, o teto não racha não, aqui é tecnologia avançada, não racha não, ó, tá? Quem acompanhou aí fazer, ó, sabe que o negócio aqui é mais embaixo, ó, perfeitinho, tá? Ele fica sujo porque eu faço muito carne né, carne gordurosa é sempre assim mesmo, tá? Fica aí, vamos acompanhar, eu acho que vai ter assado aqui, se não tiver assado nesse aqui, fica pro próximo, vocês acompanham lá no próximo, ok? Abraço, um beijo pra todo mundo aí, creio com Deus.